Com as intenções voltadas ao fortalecimento da agricultura e o setor produtivo de Rondônia, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida do homem do campo, o governador Marcos Rocha entregou para a Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste maquinários e implementos agrícolas. Nós conseguimos fazer uma economia na aquisição de vários equipamentos do governo federal, são recursos de emendas parlamentares, está aqui inclusive a deputada Silvia Cristina, e com essa redução no custo dos equipamentos, essa sobra de recursos, nós voltamos ao governo federal, pedimos ao Calha Norte que mantivesse esses recursos conosco, eles autorizaram, então nós estamos agora em 360 novos equipamentos sendo entregues, inclusive aqui em Novo Horizonte. Além disso, tem equipamentos de plé-ar também, para que a gente consiga fazer o apoio através da aquisição dos produtores rurais. Também temos a possibilidade, já falei com o prefeito Xeregato, de fazer a entrega de calcário, porque nós estamos agora com calcário para ser distribuído. A cidade de Novo Horizonte é uma cidade que é voltada também para o agronegócio, para a agricultura familiar, e a gente sabe que tem que fortalecer toda essa área aqui no nosso estado, facilitando assim a vida da nossa gente. O eixo do desenvolvimento econômico de Rondônia é um dos pilares apresentados pelo governo no plano estratégico que traz a visão de focar nas necessidades de cada uma cadeia produtiva do estado, fomentando o desenvolvimento e a produtividade na zona da mata. A gente já conseguiu agora, no ano passado, trazer um incremento em relação ao FIPA. Nós conseguimos fazer, inclusive agora, ter um superávit de 370 milhões. A gente sabe que nossas estradas estaduais precisam de apoio, mas mais do que recurso financeiro. O que a gente quer é fazer com que o DR consiga, através de termos de cooperação técnica com os municípios, fazer parceria e assim melhorar também as vias urbanas, que não é obrigação do estado, mas a gente sabe que as prefeituras também têm dificuldades. De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, a entrega dessas máquinas representa um futuro promissor na agricultura do estado, com grande avanço e aumento de produção nas cadeias produtivas da agricultura familiar. Conseguimos, o governo do estado, via SEAGRI, com o MDS, recursos também do PA. Aqui são mais de 46 mil reais que nós estamos entregando para o prefeito, que temos microtratores, esparramador de calcário, equipamentos para escritório, para compra direta dos produtores e um caminhão também para transportar a produção do pequeno produtor lá da roça até a cidade, para que daí faça distribuição para as entidades. O governo do estado também compra o caminhão no valor de 147 mil reais, é um caminhão 3 quartos. O governo do estado e a bancada federal estão trabalhando juntos para a melhoria do setor agrícola na zona da mata. A solenidade de entrega das máquinas contou com a presença da deputada federal, Silvia Cristina. No finalzinho do ano, nós encaminhamos 200 mil reais recurso de custeio para a saúde e agora já alocamos um valor para a compra de um ônibus para transporte de pacientes que nós estamos prevendo aí até o mês de maio para estar na conta do município e o município fazer a gestão para a compra desse veículo que é tão importante aqui para o município.